Então, gatonas, olha, agora o maridinho está mostrando para vocês a ornamentação, né, é daqui do Slop, Mangabeira, realmente ficou muito bonito, a ganhadora já veio aqui, já gravamos um vídeo juntas, no final vocês vão conhecê-la, a ganhadora do mês de novembro, aqui é outra parte do shopping, nós estamos aqui quase sempre a uma loja de departamento, até porque eu não posso estar citando nomes, que eu não vou fazer propaganda, certo? Então, um beijo, até breve. Olá, gatonas, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide e Roque, gatonas, já são dez horas, e eu estou aqui no shopping Mangabeira, certo? Aqui em João Pessoa, esperando a ganhadora dos mimos do mês de novembro. Então, nós estamos aqui na parte da alimentação, né, e daí o maridinho vai mostrar para vocês um pouco como é, que eu espero que ela marcamos para as dez horas, porque ela trabalha também, além de ser blogueira, ela trabalha, e ela vai sair para vir só aqui receber os mimos dela. Como sempre, eu gosto de prestigiar também as pessoas da terra, né, pessoas também que estão iniciando como eu, agora, e também que é paraibano, mas no início, eu mandei muito, muito mesmo para São Paulo, Rio, Santa Catarina, e só. Beijo! Gatonas, tudo bem? Olha hoje com quem eu estou aqui no shopping, com a Lara, nossa blogueira também aqui da Paraíba, fotógrafo, certo? E foi ela que o meu coração pediu para dar os mimos do mês de novembro. Então, a Lara vai falar alguma coisa do canal dela para vocês. Bem, lá no meu canal eu faço tutorial, é para quem gosta de fazer as coisas por conta própria, artesanato, você gosta muito de fazer, tem lá no canal, tem vídeos também de ir para quem gosta de beleza, maquiagem, eu acho que vocês vão gostar também. Certo. Então, eu vou mostrar, eu vou entregar, eu coloco em Madrid, maridinho, como você pode olhar, não olhe o saco não, viu? Porque não tinha em casa. Maridinho, como sempre, ele personalizou essa caixinha da Salon Box, certo? E ele personalizou para poder ficar uma coisinha bonitinha. Ela vai levar a lembrancinha, olha em casa, se gostar vai fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo. Então, Lara, é para você. Obrigada. Muito sucesso aí para o canal. Obrigada, é para você também. E eu gostaria de fazer um alerta, as blogueiras paraibanas, elas se unirem, por quê? Porque se tem mais de um pensante, isso quer dizer o quê? Que nós vamos crescer juntas. Eu comecei o YouTube sem pretensão nenhuma, só que agora eu já estou sendo procurada por várias empresas, eu estou sendo procurada por, eu não sei nem dizer, nós por fazer projetos. Quer dizer, comecei como brincadeira, então eu achando que vai se tornar um canal profissional. Geralmente começa como um hobby mesmo, e aí vai dando certo, as pessoas vão tendo atenção, e se a gente se junta e colabora uma com a outra, fica muito mais fácil a gente fazer os dois lados crescerem, né? Exatamente. Mas as meninas aqui parecem que têm medo. Eu não tenho medo de nada, viu gente? E eu sou de uma coisa, que eu sou procurada só para viajar, para eventos, tudo, e no início não vou pedir, está sendo trocas, trocas de gentileza, trocas de mimos, trocas, esse tipo de coisa, mas agora ele já está sendo, começar a ser monetizado, a ganhar, não só pelo próprio YouTube, mas como um espacerista. Lara, o nome do seu canal mesmo? É Lara A, que é o meu canal. Pronto. E o meu, né? Já sabe, né? Da gatona, mulher extravagante. Bom gente, era isso que nós queríamos mostrar para vocês, porque outra que eu falo, eu não faço sorteio, eu mando no mimo quando meu coração perde. No início, se vocês olharem todos os vídeos de mimos, tá, deu três minutos? Eu falo muito para as meninas, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, mas elas se recebiam prontas, nunca mais visitavam o meu canal. Não é que eu quero que visite, não, mas pelo menos dá um. E o topzinho aí também, meu gato? Pode, pode. Posso continuar? Pode. Não, porque o que acontece, eu ia falar agora do meu editor. Não, porque dá mais tempo para ditar depois, né? Então, eu mandava, no final, não conhecia as pessoas, elas não tinham mais atenção nenhuma, entendeu? Aí, ficou já, teve uma que me deu tanto trabalho em São Paulo, quando eu, essa última viagem, que foi um absurdo. Pediu, pediu, até hoje, depois disso, ela nunca mais nem olhou para a minha cara, entendeu? Então, são essas coisas que a gente fica até desconstruzosa. Eu digo, então, eu vou ajudar, não é ajudar, não, porque isso não é ajuda, não é apenas uma forma de dela fazer um vídeo, não é mais um vídeo para o canal e dar audiência. Então, beijo da gatona, bem de rock. Au au. Então, você e meu neto, não fez o au au, não.